Mas o meu Super Omnitrix vem com os truquezinhos novos. Tem hora de virar herói e tem hora de radicalizar. Ah, macaco, aranha, supremo! Desiste, o que eu deveria. A bomba! Peguei. E só faltavam dez segundos. Você fez de propósito. Você está bem? Eu estou. Mas é um pouco diferente.